Eu, como imperador da China, imperador da dinastia Qin, não deixarei os estrangeiros pisarem em minha terra e fazer o que quiser, matar o meu povo, queimar minhas vilas, destruir minha nação. Pra eles que a soberania da dinastia Qin é a que vai prevalecer sobre todo mundo. As vezes eu paro e observo um pouco das plantas, essas mesmo, normais de árvore. Eu vejo que assim como as plantas, tudo muda, tudo tem seu símbolo. Muitos são apegados à raiz das plantas, mas muitos não querem saber se a raiz cresceu firme, se a raiz cresceu boa. Muitos querem só saber se a raiz está lá. Não adianta a raiz estar na terra, mas se a raiz não cresce bem conservada. Então, se a raiz cresce ruim, todos os seus frutos, suas plantas, vão ser ruins também. Agora, pensando, por que, em vez de querer só saber das plantas e dos frutos estiverem bons, se você nem ao menos quer cuidar da raiz? Me explique o porquê disso. Antes de ser imperador, eu era apenas um guarda imperial. Eu servia um imperador. Eu não era um imperador. Como eu viria um imperador? Dimito. Não é uma tarefa fácil. Você não precisa ser bom para ser imperador. Você precisa ser útil para ser imperador. Você precisa ser cruel. Você precisa fazer coisas que você nunca faria antes. Mas se você não fizer isso, de corpo e alma, tendo um equilíbrio divino, você não vai conseguir chegar aos seus objetivos. Não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Obrigado.